Estou a decisão da felicidade Ainda mais eu volto junto com a saudade Tua felicidade é estar aqui O mundo perece, mas tem um juízo Só me preciso o encontro em ti O mundo perece, mas tem um juízo Só me preciso o encontro em ti O mundo perece, mas tem um juízo E eu não preciso o amor de verdade O mundo perece, mas tem um juízo As minhas experiências até o fim O mundo perece, mas tem um juízo O mundo perece, mas tem um juízo O mundo perece, mas tem um juízo O mundo perece, mas tem um juízo